Música Olá meus amigos e minhas amigas que nos acompanham pelas redes sociais Para quem não me conhece ainda é muito prazer Seja bem vindo ao meu canal Borracharito de Nilson Estamos apresentando hoje aqui mais um vídeo para vocês Mostrando um multissacador da Forja Oeste Acompanha comigo Esse pneu muito temido galera Por todos aí Que é um pneu 215,75,17,5 É o pneu mais difícil de tirar Um pneu muito difícil Por ser um aro muito pequeno E um pneu com talão bem grosso Não é Vinicius? Agradecer ao Vinicius Meu mais novo colaborador Está se ingressando novamente na equipe Ele vai e volta Certo galera? Está ali o Leonardo que é outro colaborador Também que começou todos os dias aqui Galera Eu queria estar desde já pedindo a vocês Para se inscrever no nosso canal Vai lá Aperte o sininho Para quando a gente fazer os novos vídeos Chegar as notificações para você Deixa seu like É de muita importância para a gente Você deixar o seu like O seu comentário Você vai sempre estar ajudando Para o crescimento do nosso canal Para que mais pessoas possam estar vendo essas ferramentas Como a gente trabalha no nosso dia a dia Queria mandar um abraço Para o Wellington Carreira Que é o motorista da prefeitura A gente mostra lá Vinicius A gente atende a prefeitura aqui de Cambará Graças a Deus Já é o sexto ano consecutivo Que a gente presta serviço para a prefeitura Estamos nesse estado Então se você não é inscrito Vai lá e se inscreve no nosso canal Certo galerinha? Queria estar mandando um abraço Às pessoas que sempre interagem com a gente Que mandam seus comentários Muito obrigado de coração a todos Queria mandar um abraço Ao pessoal lá do Ponto do Borracheiro Nossos parceiros Um abraço para o Leonardo Que é o proprietário do Ponto do Borracheiro Um abraço para o Ian Que é o gerente lá do Ponto do Borracheiro Um abraço para o Anderson e para o Marli Que são os vendedores lá do Ponto do Borracheiro Em Maringá, Paraná Telefone do Ponto do Borracheiro É 44-3262-3205 Um abração a todo o pessoal aí do Ponto do Borracheiro Um abraço também ao Rodney Aparecido Meirelles O Rodney de lá de Osasco, São Paulo Um abraço para o nosso amigo Kid Gozales Lá do Rio de Janeiro Um abraço para o Rony Dias Borracharia do Paião Lá em Paraguaçu, Paulista São Paulo Um abração Um abração para o Rafael Moura Borracharia Só Pneus Rio Grande do Norte Um abração a todo o pessoal do Rio Grande do Norte Um abraço para a Iracy Gonçalves O Rogério da Borracharia Deus é Fiel Lá em Pirá, Bahia Um abraço para o Vicente Marcos Um abraço para o Ronaldo Bezerra Serralheiro Vinícius Do Guarana Ele voltou Um abraço Ele fala assim Paga o Vicente Marrapaziada Um abraço Ronaldo Está sentindo sua falta Vai ter porque subiu Não interagiu mais com a gente Que Deus abençoe você aí Isso é uma marca registrada do Ronaldo Certo? Ele sempre fala o comentário dele Ele fala assim Paga o Vicente Marrapaziada Pode estar mostrando ali O Guaraná Pago ali Não pode marcar a marca né Ah pode né Vamos lá então Vinícius Um abraço para o Graúcio Micos Aqui gente A gente trabalha bastante Mas só que os meninos são bem tratados A gente procura sempre agradar Trabalhar com alegria Sempre divertido né Não sou um patrão chato né Vinícius Não Eu sempre procuro agradar os meus colaboradores A gente sempre bebe em harmonia Hoje os meus colaboradores são Vinícius O Leonardo O Mirtão E o William Que não veio hoje Que é folga dele hoje né Estamos aqui trabalhando Hoje é folga dele Que a gente não para Trabalha todos os dias Então sempre tem que folgar um né É isso aí Um abraço para o Walter José do Nascimento Nosso amigo Teteco Lá de Zé de Goiás Um abração a todo o pessoal aí de Goiás Um grande abraço também Ao meu amigo Pabro Né Da Rota 376 O Pabro é responsável pelo marketing Da marca Rota 376 Um abração ao Pabro E a Isabela também que faz parte lá Um abração meu querido Um abraço também ao Samuel Paiva França Lá de Frutal, Minas Gerais Um abraço também para o Mauro Vieira E um abração a todo o pessoal da Forjoeste Família Forjoeste Um abraço para o Créio Ribeiro Que é o proprietário da Forjoeste Um abraço para o Isidoro Que é o departamento de vendas lá da Forjoeste Um baita de um vendedor Isidoro Ele vai para cima mesmo Ele vende, trabalhador Que Deus abençoe você Isidoro E um abraço para o Beto Que é o desenhista lá da empresa Muito bem elaborado as ferramentas da Forjoeste Um abraço para o Gregório Um abraço para o Sorriso Que faz a parte de montagem lá da Forjoeste Muito bem montada Não vem nenhum parafusinho sordo Galera Eu sempre Chega as ferramentas da Forjoeste para mim Elas são muito bem feitas mesmo E muito bem montadas Tá? E um abraço também A Maria Ângela Que é a esposa do Créio Ribeiro E o seu filho João Pedro e Marco Antônio Né? E um abraço para a Patrícia também Que é a esposa do meu amigo Isidoro É lá em Aureframa, São Paulo Um abração O telefone da Aureframa é 17991341024 E o site deles lá é www.forjoeste.com.br Certo galera? Se você quiser adquirir alguma ferramenta Como essa que a gente vai estar mostrando para vocês aqui hoje Você dá uma ligadinha lá e fala o Isidoro Que ele vai te atender muito bem A empresa Forjoeste é uma baita de uma empresa Certo galera? Pode comprar Que ela vai te entregar certinho Ela vai fazer todos os gostos Para você comprar essas e mais outras também Certo? Então pessoal Agora eu vou me preparar aqui Vou ajeitar aqui Para mim que está desmontando esse pneu 215-75-175-175-1,5 Certo? Pessoal Então essa daqui É um multissacador FF02 da Forjoeste Ele é próprio para pneus 17,5 Certo? Deixar bem explicado para você Ela saca pneu 17,5 Ela saca pneu de 295,5 Que é 22,5 Ela saca pneu de trator Mas ela é específica para esse tipo de pneu aqui E pneu sem câmara no caso Que é o 295, certo? Às vezes eu tenho vídeo dessa daqui Sacando um pneu de trator Que ela saca também Ele é uma baita de uma ferramenta Mas ele é próprio para isso Porque ele é um pouco mais fraca do que a outra A outra é própria para trator Que é um multissacador Alto torque Da Forja Oeste Que está em lançamento agora A gente está fazendo os testes Mas essa daqui faz também Pneu pequeno, 14, 9, 28 Pneus pequenos 26, ele saca também Então vou mostrar como que ele trabalha Aqui neste pneu E alertando vocês também pessoal O intuito do nosso canal É estar passando para vocês Como que vocês trabalham O jeito certo De você estar usando a ferramenta Certo? Não querendo ser mais que ninguém Que eu não sou mais que ninguém Certo? Eu estou querendo passar só para vocês Como que vocês trabalham Mostrar os tipos de ferramenta Muitas pessoas falam assim Pô Denilson Você está querendo vender? Não Eu quero passar para você Está ciente do que você tem no mercado Para você comprar Você vai comprar se você quiser A ferramenta Eu só estou passando para você O que eu sei fazer E as ferramentas Novas que estão chegando No mercado aí hoje Muitas pessoas Não sabiam que existia Uma ferramenta dessa Mas através dos nossos vídeos Chegou até você Essa ferramenta serve para isso Então eu vou mostrando para você Como que faz aqui Certo? Acompanha comigo aí Vou usar Uma pneumática de meia Aqui ele trabalha assim O que ele tem na borracharia Essa aqui É uma pneumática de meia Da Rota 376 De 80 kg Uma baita Duma ferramenta também galera Eu uso ela aqui Para ajudar eu aqui Certo? Então eu vou voltar A haste dela aqui Olha o jeito que volta Certo? Volta a haste dela E ela é colocada Dessa maneira aqui pessoal A gente coloca ela assim E dá uma pisadinha Nela aqui assim Ela já entra lá dentro Acompanha comigo aí E eu vou pular de lá Dela e subo em cima Do pneu aqui E já puxo ele aqui Para você ver Como é que ele já vai vir Para cá Acompanha Vinícius Vou fazer bem com o passadinho Para ele ver Como é que ele saca lá Eu já apertei com o meu pé Aqui para segurar Olha A ferramenta fica no lugar Não precisa ficar forçando Para lá e para cá Com ela não Ela fica no lugar Simplesmente vai só acelerar Aqui atrás da minha mão Ela sacou o pneu Eu vou retornar lá dentro A haste inteira dela lá dentro Ó E vou simplesmente Fazer assim com ela Ó Ela já vai encaixar Automaticamente Ela já encaixa Não precisa pegar Nada Ai Denilson Eu preciso pegar Eu preciso colocar a mão Denilson Eu preciso fazer isso Não Ela automaticamente Ela vai encaixar lá dentro Ela vai Sem sofrimento Sem sofrer Sem danificar o talão Vou mostrar o talão Que eu tirei para vocês Para ver se ele tem estragado Muitas pessoas falam Arrebenta talão Perfeito galera Ó Lubrificado com vaselina Da rota Três, sete e meia Entendeu Ó Para você ver Os dois lados do talão Perfeito Ó Então muitas pessoas falam Sem quebra talão Não Ela é própria pessoal Ela é própria Porque ela tem a sapata dela Ó Ela pega aqui Nesse tanto aqui Ela não tem perigo De estragar o pneu Entendeu Então Uma baixa da ferramenta Da Forja Oeste Multissacador FF02 Se você quiser comprar Um desse daqui É só você ligar lá No telefone Dezessete Nove 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 um três quatro Dez vinte e quatro E falar lá com o pessoal Da Forja Oeste Que eu adoro lá Que ele vai te passar o preço Dessa ferramenta Eu super recomendo Dessa ferramenta Certo Se você achar Que você deve comprar Você liga lá O meu intuito É passar para você Aqui a ferramenta E como que ela é usada Certo galera Agora eu vou Montar ali Mostrar como que é o jeito Que a gente monta Que é difícil Montar esse pneu Depois eu termino o vídeo Bom pessoal Chega mais perto Vinícius Mostrar para vocês Aqui É um pneu Importado Né Vi É Pneu difícil De montar Olha a grossura Olha para você ver A força Desse talão Aqui é um pneu Muito difícil De montar E para colocar Na roda Aqui pessoal Tem que ser No golpe Aqui eu vou estar Passando as técnicas Para você Para você ver Como é que monta Certo Vamos tentar Aqui comigo Olha Eu encosto Ele bem beirando Aqui assim Olha Passei vaselina Mostra os detalhes De lá Assim Vinícius Então eu coloco Ele bem beirando Aqui e dou um golpe Né Vi Olha Mas mesmo assim Você vê que ele não Vai querer ir Você vê que ele é difícil De ir Olha Certo E aqui Quer pegar o ângulo Para você achar melhor Olha ele Olha como é que eu ponho Ele aqui Olha Aqui vou estar usando Uma mão de amigo Vira de lá Assim melhor né Aqui está bom Aqui está bom Levantar Forja Oeste vai estar lançando Uma trava especial Para esse tipo de ar Aqui Ela é um pouco Mais diferente Dessa Você entendeu Vou pedir Para ele estar fabricando Uma mão de amigo Dessa Especial Ou essa mesmo Vai estar modificando Ela Com dois estágios Para pegar Esse tipo de roda E pegar O outro tipo de roda Que é o 295 Vou pegar o espátula Aqui Acompanhe comigo Como é que é Já calcei lá atrás Agora vem bem devagar Aqui assim Ó Ó Fácil de montar Apesar de ser um pneu difícil Não é bonito Sem ferramenta Não dá não Não dá não Não Vamos ver Vai Vai Davi Vamos ver Vamos ver Vamos ver E Deutsche é o pneu mais terrível de mexer, viu? eu pensei que você fez uma coisa difícil não, mas é difícil é aí pessoal chega mais de lá sabotado o pneu você vai colocar aqui já pra começar a encher a gente quando vai colocar a encher a gente tem umas mangueirinhas desse tipo aqui assim não sei se vocês já viram deixa eu tirar aqui pra vocês verem ó, a gente compra isso aqui dos viajantes é um espigão comprido corta uma mangueirinha de rodoar coloca uma uma porquinha de rodoar também e a gente faz um biquinho direto olha o jeito que eu faço aqui, chega mais perto mesmo coloca aqui mostra bem ela fica bem firme certo? e o ar é passado rápido ele já enche só pra mostrar pessoal agora eu vou calibrar aqui nesse aqui vamos colocar 90 libras nesse pneu aqui e aí pessoal aí ficou as dicas pra vocês de como a gente tira como a gente coloca como que a gente desmonta esse pneu esse pneu aí 17 mil que ele é terrorista dos borracheiros né todo mundo que chega pra pra desmontar os borracheiros aí muitos deles correm né por causa que é difícil de tirar mesmo na mão é difícil né Vinicius? é verdade e essa ferramenta aqui essa ferramenta aí esse multissacador ff02 é um espetáculo de ferramenta rapaz ela saca mesmo forjoeste tá de parabéns nessa ferramenta e a gente tem que agradecer ainda tipo a cojoeste ponto borracheiro e várias outras que tem aí no mercado aí deles tá sempre mostrando as coisas novidade que tem lançando ferramentas pra ajudar a gente pessoal você imagina se eu não tivesse essa ferramenta pra sacar quantas manretadas que tinha que dar ali é difícil entendeu? então a gente tem que procurar inovar a tecnologia chegou pessoal nós temos que evoluir né sempre procurar ferramentas novas pra atender a demanda aí porque senão ele não comprou uma ferramenta aí adequada pro trabalho ele vai ficando pra trás tá olha lá 90 libras certo Vinicius? certo acompanha lá aí vamos conferir a válvula aqui colocar aqui uma tampinha né aí pessoal tá pronto tá pronto o pneu tiramos o pneu aqui 17,5 colocamos aqui ficou a dica pra vocês aí certo? agradecer o Vinicius aí por mais um vídeo aí fazendo vídeo pra mim agradecer o Hélio do Carreira ali que é o motorista me dar um abraço meu irmão amigão lá em São José do Chagata que tá fazendo o serviço lá fora e agradecer o Leonardo também que tá colaborando lá fora fazendo outro pneu lá galerinha muito obrigado de coração a todos queria agradecer a Deus por me dar saúde todo dia tá aqui mostrando pra vocês como que faz passando as nossas técnicas pra vocês para que vocês um dia que for fazer um pneu Deus você vai lembrar Flau do Nilson e assim e assim eu vou conseguir fazer também certo? e até o próximo vídeo se Deus quiser tchau tchau